Olá, açucaradas! Voltei! E hoje a resenha é essa máscara que vem na Wallbox. Eu recebi uma aleatória ano passado e veio ela. Aí eu deixei... Mas aí eu tava vendo produtos de cabelo e eu falei assim, ah, vou usar, né, seja o que Deus quiser. Eu dei uma pesquisada, ela custa uma média de R$ 26,90, mas eu não achei muita loja que vende, mas vai que você se depara com essa máscara ou receba de uma glã da vida, ou voar o Wallbox da vida, ou então você tá em algum lugar e vê, então, né, isso não custa nada pra fazer a resenha, né, vai que... Eu usei ela até o final, ela tem 250 gramas, era pra ter resenhado antes, mas acabou que nem deu, eu não lembrava. Ela tem um cheiro meio esquisito, bem esquisito é o cheiro dela. E o efeito T, eu não achei tanto efeito T, não, porque efeito T normalmente faz o que ela tem, assim, né, eu só achei uma máscara mais consistente, mais colentazinha. Ela tem revitalização e hidratação profunda, reconstrói a fibra capilar e repara o dano. Não tem muita informação dela na internet. Indicada para hidratação e revitalização profunda dos cabelos, enriquecida com extrato de caviar, tem ação hidratante, emoliente e fortalecedora da fibra capilar. Aí fala que é pra deixar 10 minutos e enxaguar. Claro, óbvio, evidente que eu não deixei 10 minutos, né, porque eu sou uma pessoa preguiçosa, eu não tenho tanto tempo pra ficar 10 minutos com máscara no cabelo, então foi de 2 a 5 minutos no bairro, se eu acho que Deus quiser. Eu achei ela uma máscara meio chatinha de passar no cabelo, como eu falei, ela não chega a ser tanto teia, né, ela era uma coisa meio grudentinha. Então eu lavava com o shampoo e aplicava ela, né, e eu não senti que ela ficava tão emoliente, a desembaraçando os fios, né, ela ficava com o cabelo meio durinho. Aí eu ia, né, enxaguava, passava um pouco de bastante água e o condicionador pra deixar um pouquinho molinho. Assim, não pesou no meu cabelo, também não fez muito milagre, não achava que fez muita diferença na minha vida, mas o que eu usei até o final foi só dessas, né, não vou desperdiçar produto. Ela é amiga dos animais, ela é vegana, feita por produtos naturais, sem corante, sem parabéns, aquela coisa assim. Não tem muita informação, mas eu também não achei lá grandes coisas, né. É uma máscara que passa muito despercebida, tipo, por R$26,90 eu compraria uma Eusebio, eu compraria uma Salon Line, que é até mais barato, eu compraria uma Containy, né, às vezes menos de preço, sempre passando em marcas, né, às vezes menos de preço. E até potes maiores, até a Manielle, eu gosto muito de Manielle também, minha cabela gosta muito, e faz muito mais diferença. Essa é uma máscara que eu usava, tipo, duas vezes na semana, uma vez na semana, e não senti grandes coisas no meu cabelo, assim, não fez tanta diferença. Mas não é ruim de tudo, mas também não vale a pena você pagar, assim, se você ganhou, se você recebeu, vale usar, vai deixar seu cabelo ok em dia. Se seu cabelo tá muito ressecado, ela não vai resolver o problema, mas se seu cabelo estiver em dia, bonitinho, arrumadinho, ela ajuda e resolve também. Mas não é, tipo, a máscara dos sonhos, mas também não é tão ruim de tudo, tipo, meu Deus, não aguento usar essa máscara, vou jogar fora, não. É ok, ok. Mas, eu não esperava nada dela, vou ser muito sincera. Não esperava nada, entregou nada, então ficou do zero a zero. Mas é isso, é daquelas marcas que você nunca conheceu na vida, que você nunca viu na vida, mas você recebe nessas assinaturas. Às vezes tem coisas que surpreendem positivamente, e às vezes tem coisas que, tipo, são indiferentes mesmo, né, não fazem muita coisa de diferença na sua vida. Se você usou ou não usou, vai ser indiferente, que é o caso dessa máscara. Então é isso, uma resenha rápida, dessa marca Ravena, dessa máscara. Eu usei, não esperava, como eu falei, não esperava nada, também não pegou nada, então tá tudo ok. Mas, assim, pra quem lava a cabeça todo dia, então é uma proteçãozinha ali, um cuidadinho extra pra não deixar o cabelo, né, barangar. Então é isso. O melhor de ver sucarados, a sua Juliana Ferrer, vem compartilhar com vocês as minhas experiências de moda, beleza, maquiagem, os cosméticos, se vale a pena ou não, se é conhecida ou não, e o que Deus quiser. Então é isso. Um milhão de ver sucarados. Eu vou mais uma volta, se inscrevam no canal, compartilhem com as amigas. E eu vou mais uma volta. É por isso, né? Tchau.